Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês aí os novos dinossauros que vieram pro Fortnite Battle Royale, beleza? Tá aqui nas notícias, ó, raptores soltos na ilha. Você pode lutar com eles ou tentar domá-los, mas não há como fugir desses predadores. Tem um videozinho, bora ver aqui o vídeo primeiro, né, antes de começar. Beleza, bem da hora. Dá pra ver no início ali que cada um tem uma cor, né, ali na notícias tá o vermelho, tem amarelo e laranja, pelo que a gente viu. E galera, eu vou tá deixando esse vídeo aqui nas playlists novas que eu criei aí dos animais do Fortnite, beleza? Eu já fiz uma live testando o tubarão. Eu normalmente faria uma live nesse daqui também, mas como ele não é um veículo, eu só decidi fazer um vídeo. E eu vou tá tentando gravar todos os animais aí que vieram, beleza? O lobo, o javalia, galinho, o sapo e o dinossauro que eu acabei de gravar. Então galera, eu vou entrar no laboratório de batalha pra gente tá fazendo isso e quando eu entrar eu volto, beleza? E peço pra vocês usarem o meu código de apoiador na loja, é esse daqui, ó. Eu tô zerado de apoiador, literalmente, então quem puder me ajudar vai dar uma força demais, beleza? Então eu vou tá pausando o vídeo e quando eu voltar lá eu volto, beleza? Então galera, voltei aqui, eu consegui achar as três carnes, né, e consegui achar os ossos que eu preciso pra fazer a capa do caçador. Aí quando vocês acham, é só você despertar em criar aqui, já vai tá fazendo a capa. Pra domar o dinossauro, vocês precisam da capa do... Eu vou tá levando essa carne aqui também, porque talvez possa... Eu quero mostrar pra vocês também que tem como domar sem a capa, talvez. Eu não ia voltar o vídeo agora, mas eu acho interessante mostrar pra vocês aqui os ovos do dinossauro, né, já que eles vieram pro jogo, já estão quebrados, né, porque eles saíram dali. Beleza, galera? Então eu vou continuar procurando aqui, eu tô há muito tempo procurando aqui já, eu tava aqui. Aí eu vim pra cá e agora eu tô aqui, beleza? Tá bem difícil de achar e quando eu achar eu vou tá voltando aí com vocês, beleza? Bora lá. Aqui achei o dinossauro, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai! Galera, eu acabei de achar aqui, eu tive que andar tudo isso até o bosque choroso, beleza? Porque eu não consegui achar um deles, ai. Eu não vou domar ele ainda e não vou atirar, beleza? Eu vou ver se ele me segue aqui pra cima do... Nas construções também. Parece que o bicho é rápido. Vamos ver se ele tá subindo. Não, ele não tá subindo, mas ele tá aqui embaixo, deixa eu... Acho que ele não me viu subir. Eita, pega, ele viu. Vamos ver se ele sobe. Vou tentar fazer ele subir aqui. Tá, o ataque dele é bem rápido. Eita, pega, ele não me viu. Ah! Ele sobe aqui? Meu Deus, ele sobe. Tá, galera, ele sobe. Se você construir, ele vai subindo atrás de você. Beleza. E o dano dele é muito... Muito dano ele dá, beleza? Tá, vamos jogar um pedaço de carne aqui pra ele. Pra ver se ele vai pegar. Tá, dá pra domar ele com o pedaço de carne. Não, não dá pra domar ele com o pedaço de carne. Ai! Eu vou morrer. Usar a capa, usar a capa aí, meu Deus. Tá, galera, eu usei a capa. Ele quase me mata aqui. Só que agora deve dar pra domar ele, né? Vamos ver. Meu Deus. Desce, vai ver. Tá, você... Com a carne não dá pra domar, mas... Se você usar a capa, você doma ele, beleza? Olha o tanto de vida que ele tirou, galera. A aparência dele é assim, ó. Ele é verde, que nem o Rex mesmo. Beleza? Ele sobe você atrás das construções, se você deixar a escada assim. E ele quebra a sua construção, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. Ele é bem rápido. E o dano dele é bem... Bem elevado, beleza? Olha aí. Ele é bem da hora mesmo. Beleza? Eu demorei muito pra achar ele, galera. Eu vim... Caí aqui, depois eu vim pra cá. E aí eu tive que vir aqui. Depois eu cheguei aqui e achei ele. Espeguei o barulho e achei. Beleza. Ele come a carne. Deixa eu jogar pra ele? Deixa eu ver. Ele come a carne. Tem bagulho até do som do mapa. Beleza? Ele tentou me morder aqui. E ele corre bem rápido. Ele segue a gente, né? Porque a gente domou ele. Vamos ver o que ele faz se eu dançar isso aqui. Deixa eu tentar levar ele pra cima agora. Já que ele tá... Já que ele tá aqui mesmo. Tá, vocês já viram aí que não adianta jogar um pedaço de carne. Então, ele não dá pra domar ele assim, beleza? E ele desprece a construção. E pra domar, vocês tem que criar a capa. E é bem demorado pra achar, beleza? Então, tem pouco paciência aí. Vamos tentar subir o máximo com ele. Cadê? Ele tá vindo. Vou fazer isso aí mesmo com o dinossauro. Bora lá. Galera, eu vou tá deixando no comentário fixado aí. O meu canal da Twitch, beleza? Porque eu também vou começar a fazer live por lá. E quem puder ir lá pra dar uma vez. Porque eu tô começando do zero na Twitch. Porque eu nunca fiz live lá. Então, eu vou tá começando pra ver como que é. Se é da hora. Ou não, beleza? Vamos esperar um pouco ele subir aqui. E eu vou tá deixando esse vídeo aqui numa playlist que eu vou criar agora, galera. Uma playlist de... De animais da temporada 6, beleza? Eu vou... Esse primeiro vídeo que eu falei sobre o dinossauro. Depois, no próximo vídeo de animais, eu vou falar sobre o lobo. Ou o javali. Ou a galinha. Ou o sapo, beleza? Tem todos esses animais aí. Não sei se vai ser muito... Eu acho que vai ser interessante eu tô trazendo esse tipo de vídeo. Porque eu gosto de falar sobre as coisas novas que vem no jogo, né? E eu vou tá mostrando os animais aí da temporada 6 pra vocês. Você já deve conhecer todos, mas... Eu vou tá trazendo pra deixar registrado aí no canal pra... Nas próximas temporadas a gente poder tá revendo. Que nem o do tubarão, beleza? Vamos lá. Ele tá subindo aqui, ó. Ele tá bem alto. Galera, ele tá dando dano ali só na parede, beleza? Eu coloquei chão, escada e parede. Então... Isso, vai ter que ele cair agora. Eu tô tentando levar ele pro máximo do... Do Fortnite na altura. Cadê ele? Eu tô com medo dele cair. Tá, ele tá correndo ali. Eu quero levar ele no máximo. Quando chegar lá em cima eu vou cair junto com ele pra ver o que acontece. Se ele morre... Eu acho que eu não vou morrer porque eu não lembro se eu deixei habilitado o dano de queda, beleza? Meu Deus. Eu caí. Tá, beleza. Eu não morri mais. Deixa eu derrubar ali. Pra ver se ele vai cair. Eu não sei onde ele vai cair, mano. Porque eu caí muito, muito longe. Olha ele caindo, olha ele caindo ali. Dá pra ver. Tá, ele não morreu. Ele é meu inimigo agora. Tá, peraí. Ele não é meu amigo. Aí, galera. Mais um negócio aí que eu não sei se vocês já sabiam. Se vocês ficarem muito longe com a capa de algum animal, ele não é mais domado, beleza? Então, tem que tomar cuidado aí. Tive que domar ele de novo e ele não morreu de queda. Eu não sei se na partida normal ele morreria. Porque aqui tá desabilitado o dano de queda. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o like aí. Se inscreve no canal e lembra de apoiar a gente na loja, beleza? Eu tô com praticamente zerado de apoiador, galera. Então, o que eu puder tá dando uma força aí. A única renda que eu tenho do canal é a tag de criador, beleza? Então, é isso, galera. Esse foi o dinossauro. E agora eu vou tá mostrando pra vocês o... Ele no replay, né? Eu vou tá dando um pause no vídeo. Vou entrar e vou... E lá só vou tá na parte do replay. Em que dá pra mostrar ele pra vocês. Correndo e como é a visualização dele lá. Tem eu por perto, beleza? Então é isso, galera. Bora lá pro modo replay. Tá. O dinossauro virou meu inimigo agora. Eu joguei a capa e bora. Vamos lá. Não, ele não virou. Tá. Vou quitar aqui. Vou pausar o vídeo e... Bora lá. Então, galera. Voltei aqui, ó. No replay, beleza? Acho que foi essa de eu encontrar com ele no modo... No modo parquinho lá que eu tava, né? E tá ele aqui. A visualização dele é assim, ó. Os dentes dele é de dinossauro mesmo, né? Óbvio. E os olhos dele tão fechados. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Os olhos dele são meio laranja com verde. Beleza? E o corpo dele é verde igual a skin do Rex mesmo, beleza? E as patas são amarelas. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Ó, tá no 1, beleza? Vamos ver o jeito que ele anda aqui, acompanhar, ó. Eita, peraí que eu perdi ele visto. Replay bugadaço. Acho que aonde que ele foi, meu irmão. Então, galera. Voltei aqui. Ele tava atrás dessa árvore aqui, ó. Eu acho que ele ficou camuflado, né? Porque a cor dele é bem igual mesmo à floresta aqui, né? Então tem que tomar cuidado aí. Porque de vez em quando ele pode sumir. E eu voltei aqui no replay no encontro que ele teve com outro dinossauro aqui, né? Ele já vai partir pra cima da minha skin aqui, né? Porque é outro dinossauro. Ele já tá querendo proteger o território dele, né? Tá ligado? Ali, vamos ver o jeito que ele tá indo, né? Replay bugado, o dinossauro correndo, ó. Tá, vamos ver aqui. Ó, ele chegou perto de mim aqui, ó. Ele já deu uma voadora ali, ó. Ele já deu um pulo. Assim, ó. Com as patas, né? Óbvio. Ele já veio, já querendo me... Dá umas patadas, já. Aí eu desviei dele aqui, ó. Sai até uma fumaça na boca dele, ó. Vamos adiantar um pouco o vídeo aqui, ó. Ó, ele deu uma mordida na árvore ali. Deu pra acabar com ele já. E começou a tirar dano de mim, ó. Ó, ele caiu. Beleza? Ó, ele correndo, ó. Tá. Aí eu desci aqui pra mim poder levar ele pra cima da construção. Já meteu o dente e deu aquela rugida. Ó, ele vai subir, ó. Deixa eu ver se ele corre, galera. Ué, é muito da hora esse de montar assunto, ó. Aqui eu tentei domar ele. Tá bom. Então, galera. Aqui eu tentei domar ele. Tá na velocidade normal agora, né? E ele me derrubou ali, ó. Eu falei se bugava, dá pra ver, né? Eu saí, ele já meteu uma dentada ali. Eu joguei a carne pra ele, ó. Ele comeu, mas não tem como domar, beleza? Porque ele mesmo assim continua inimigo da gente. Então, ele me meteu uma dentada na cabeça ali. Tá, e aí então eu concluí e deixei ele um pouco preso ali só pra mim criar a capa. Aí quando eu criei a capa, galera, já tinha como domar ele, beleza? Acho que ele já ficou até mais calmo ali, deu pra ver. Ele não me atacou. Aí eu tive que derrubar pra poder domar ele, ó. E aqui eu consegui... Domar ele, ó. Ele ficou disponível porque eu tava usando a capa do caçador, beleza? Aí eu domei ele, ó. Ele soltou o coração como qualquer um dos outros animais quando a gente doma, né? Aí ele ficou do meu time, beleza? Então essa visualização dele aí quando a gente doma ele, ele fica com essa cor rosa na cabeça igual os outros. E ele segue a gente e provavelmente ele ataca os inimigos também, beleza, galera? Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a aparência aí do dinossauro, o vídeo que eu quis fazer sobre ele. E como eu falei pra vocês, tem uma playlist aí agora. Eu deixei o vídeo do teste do tubarão que eu fiz em live, beleza? Na playlist eu vou estar deixando o link aí nos cards. E o link da Twitch eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Pra vocês me seguirem lá. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu vou estar trazendo todos os outros animais que eu vou deixar aí no canal, beleza? Valeu, eu termino o vídeo com essa cara aí. Pedindo pra vocês apoiarem o código YKK na loja, beleza? Olha esses dentes, galera. Apoia lá na loja, hein? Valeu.